Eu nunca tinha sentido isso na vida, foi muito forte Achei que ia morrer, nem quando eu tive a Sophie, que eu tive contração Eu tive tanta dor Merry Christmas! É Natal! Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Vlogmas aqui no canal Hoje seria um dia perfeito pra eu ficar aqui ó, deitadinha no sofá Só olhando a paisagem que tá maravilhosa e eu já vou mostrar pra vocês Tomando um chazinho, me esquentando Mas estamos tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal no mês de dezembro E eu preciso produzir conteúdo pra vocês Além disso, a minha mãe e o meu irmão estão chegando na semana que vem aqui no Canadá E eu preciso ainda preparar algumas coisas pra recebê-los Então, onde vamos? Onde vamos? A gente vai na IKEA, vou levar vocês comigo Eu preciso ver algumas coisas, eu também tô morrendo de fome É quase meio dia agora, eu tô com muita fome Eu não tenho almoço em casa, então eu já vou aproveitar e vou almoçar por lá Mas antes deixa eu mostrar essa paisagem pra vocês que tá assim maravilhosa Vou mostrar sim, junto com a árvore Porque fica aquele climinha, aquela coisa linda de Natal Olha isso aqui, gente Tá caindo neve, mas tá caindo assim muito forte Tá nevando bastante A neve não tá acumulando, ó Vocês podem ver que tá... o gramado não tá branquinho Tá todo verdinho Mas tá nevando bastante Olha isso Ai, gente, fica lindo Fica um sonho de Natal Olhando assim a árvore junto, ó Ai, não fica demais É lindo, né? Eu sonhei com isso há muito tempo Então, glória a Deus, fico muito feliz em estar realizando É lindo, é lindo demais Eu não sei se eu já falei, mas hoje eu amanheci assim, bem gripada com dor de garganta Mas, sem desculpa, né, gente? Sem desculpa Vamos lá pra Ikea Eu vou levar vocês comigo E olha isso aqui Ai, tá caindo bastante neve Vocês tão vendo? Tá lindo Eu amo Não me acostumo com isso Não vou me acostumar nunca, eu acho Enfim, sem mais papo Partiu Encontro vocês daqui a alguns segundos Na Ikea Cheguei E por incrível que pareça Não tá nevando aqui Ainda bem Porque pra colocar as coisas no carro é bem mais fácil E eu tô morrendo de fome, gente São meio-dia e quatorze Eu tô morrendo de fome Então, vou direto comer Bora lá Bom, eu estava louca pra comer fish and chips Mas não tinha, gente Só ia ter daqui a dez minutos Então eu não tava afim de esperar Porque eu tava com muita fome Peguei um arroz com molho, legumes e almôndegas aqui embaixo E esse vai ser o meu almocinho Vou comer Gente, agora que eu percebi que eu tô comendo um prato vegano É salmôndegas Não é carne Olha ali, ó Não é carne Mas é muito gostoso E o total com o estuco Deu nove dólares e cinquenta e oito Mas tá bem gostoso E eu só percebi depois Gente, seguinte Almocei E agora Subi aqui pra... Pro segundo andar da IKEA Que é onde tem cômodas Essas coisas Porque a gente precisa muito comprar uma pro nosso quarto Preciso poder desocupar o quarto de hóspedes Que é onde tá as roupas dele agora, sabe? Então, eu vi uma cômoda que eu gostei bastante Tá saindo cento e noventa e nove Vou mostrar pra vocês aqui A cômoda é essa aqui, ó De seis gavetas Só que essa daqui é cinza E eu quero ela na branca Porque vai combinar mais com a cor do quarto, né? Ela tá saindo cento e noventa e nove dólares, ó E eu gostei Achei linda Eu só não sei se eu vou conseguir colocar no carro sozinha Ela vem toda desmontada, né? Mas ainda assim eu não sei se eu vou conseguir pôr sozinha Então, vamos ver A gente sempre anota esse código aqui Que é o corredor e a prateleira E aí nós mesmos que pegamos no estoque Agora, gente, eu tô aqui falando com o Siso Noates, ó E vendo o que ele acha Se eu levo ou não aquela cômoda ali Se eu conseguir colocar no carro Eu acho que eu vou levar Pessoal, cheguei agora na parte dos banheiros E nós precisamos de um armarizinho desse tipo aqui, ó Pra guardar as nossas coisas Nossos produtos Que ficam todos jogados na bancada da pia hoje E esse aqui, ele tá 159 dólares Mas tem um na promoção por 90 E eu achei super legal Então eu tô pensando em tirar o espelho que a gente tem hoje E colocar esse aqui no lugar Vai ser ótimo Porque os meus pais vêm pra cá E eles vão precisar guardar as coisas deles também, né? Então a gente precisa de alguma coisa assim Aqui tem vários outros também, ó Só que esse aqui é enorme Então não cabe lá Tem esse aqui por 199 Só que também não vai rolar Não cabe lá É legal também Enfim, tem vários, ó Aqui tem muitos e muitos Tem menorzinhos, tem mais altos Tem menor Mas aquele ali eu acho que vai ficar perfeito lá em casa Então eu estou pensando Gente, cheguei na parte dos quadros E esse quadro aqui, ó Esses dois estão na promoção por 9,99 Aí eu vou levar um desse pra Sofia, ó Que lindo Tá escrito BU E tem o olhinho de unicórnio Bom, e eu estou onde agora nesse momento, gente? Estou no estoque da IKEA Que é isso aqui, ó E é aqui que a gente vem pegar as peças que a gente escolheu Que a gente quer levar pra casa Mas no caso A cômoda que eu quero Deixa eu mostrar pra vocês É essa daqui, ó A Malmi Branca Tá 199 dólares Só que elas são três peças E elas são três peças grandes e pesadas, ó A 1, a 2 e a 3 Eu acho que eu não vou conseguir colocar no carro sozinha Porque ela é bem grande Então O que eu terei que fazer? Vou ter que esperar Voltar essa semana aqui com o Siso Pra ele me ajudar Porque sozinha eu não vou conseguir Então A cômoda não vai ser levada hoje E no meu carrinho temos o quê? Os quadros da Sofia Dois travesseiros pros meus pais Esse aqui, ó Que é um tapetinho de banheiro E mais um kit de pratos Que a gente vai precisar agora que eles vêm E é isso Eu vou passar lá Vou pegar o armarinho do banheiro E aí partiu casa Eu estou equilibrando tudo E mais um pouco aqui Pra conseguir levar esse carrinho até o carro Inclusive vocês Eu vou abrir aqui Vou colocar essas coisas dentro do carro agora Gente do céu Difícil, difícil Diz pra mim Por que eu inventei de vir na IKEA Sozinha e nevando Diz Do you need a hand? Oh, yes Porque eu vou abrir Sim Porque eu vou abrir Não tem problema Não tem problema Eu vou mover isso aqui É um pouco estranho Sim Obrigado Você é muito bem É ok Não tem problema 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 É Obrigada Muito obrigada 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 Muito obrigada Gente Morta Morta Ai Uma mulher veio me ajudar Graças a Deus Super querida Saiu na neve Pra me ajudar A pôr as coisas no carro Glória a Deus Partiu casa Não sei nem onde está a chave do carro Ah, está no meu bolso Vamos, galera Uh Só eu, né Só eu fazer essas coisas Doente Com dor de garganta Só eu, né Interrompemos a nossa programação Por motivos de Gente Eu cheguei hoje Da IKEA Vocês não estão entendendo Morta Mas morta Acabada Estava com Nossa, muito mal da gripe Muito mesmo Muito Aí eu avisei o marido O marido veio cedo do trabalho Pra poder ficar com a Sophie E fazer as coisas que precisavam fazer E eu fiquei na cama Na cama Da hora que eu cheguei Até as 5 da tarde Agora é 6 horas E agora eu estou um pouquinho melhor Mas eu estava com muita dor de cabeça E sabe assim aquela gripe que te deixa destruída Enfim, aí agora Fiz um chazinho Pra mim e pro marido De camomila Tem mel aqui Pra tentar recuperar, né As energias Aqui no Canadá Eles não vendem muitos remédios Sem prescrição médica Então são poucos os remédios Que você pode comprar Bem poucos mesmo Então A gente tem que evitar Ficar doente E agora o marido Tá fazendo uma jantinha Hoje, ó Uma jantinha pra gente Que vai ser o que, amor? Camarão Camarão Estrogonofe de camarão? Pode ser estrogonofe Pode ser camarão frio Pode ser camarão na manteiga Pode ser camarão com piajo Pode ser camarão frio Ainda não decidimos Ainda não decidimos Mas por enquanto é camarão Logo eu atualizo vocês disso Tchau Tivemos uma interrupção Na sua cozinha Na sua culinária Tivemos uma alteração de cardápio Ao invés de ser com um molho branco Com leite evaporado Nós vamos usar o molho de tomate Mas vai continuar com os queijos E a cebolinha está ficando Aqui a gente descobriu Que não tem o leite evaporado Que ia precisar pra fazer o estrogonofe Então Vamos fazer O molho vermelho, né amor? Ah, tentaria pra fazer Com leite e com trigo Mas a gente optou por nada A gente, eu Gente, jantinha do marido Tá pronta Tá com uma cara ótima E eu vou experimentar já já Mas confesso pra vocês Que eu tô bem ruim da gripe Ai, eu tô com muita dor de cabeça Muita mesmo Mas eu não comi nada hoje de tarde Então preciso comer E vou contar pra vocês Como tá isso aqui Vamos ver Vamos experimentar Comida do marido sempre é boa, né gente? Tá muito bom, amor Ai, de parabéns Bom dia, pessoal Já acordei Fiz aqui, ó Um chazinho E ontem à noite Depois que nós jantamos Eu passei muito mal Eu tava muito, muito mal Eu tô com gripe E além da gripe Ontem eu fiquei com enxaqueca Mais uma enxaqueca, gente Assim, ó De outro mundo Eu nunca tinha sentido isso na vida Foi muito forte Achei que ia morrer Nem quando eu tive Nem quando eu tive a Sophie Que eu tive contração Eu tive tanta dor Eu sofri muito, assim Eu passei a madrugada inteira Com dor Eu fui conseguir melhorar Lá por 4 e meia Não foi nem melhorar Foi dormir mesmo Consegui dormir por 4 e meia Da manhã E aí Hoje de manhã Acordei melhor Graças a Deus Tô só com um pouquinho De dor de cabeça Então eu já fiz um chazinho Aqui, ó Pra, né Me deixar mais quentinha Já que eu tô gripada Lá fora tá bem frio Então hoje eu vou ficar Assim, quietinha em casa Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de avaliar O vídeo meio assim Doentinha, né Mas Enfim Nem todos os dias São bons E se inscreve Se é novo por aqui Pra não perder nenhum vídeo Do vlog Mas Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau